Correria, estresse, perigo, essas são as dificuldades enfrentadas por quem passa diariamente em frente ao Tribunal de Justiça. O que deveria ser apenas mais um dia de trabalho, torna-se risco de morte. Por aqui passam dezenas de carros e pedestres todos os dias. Os pedestres se arriscam para atravessar na avenida, que não conta nem com o semáforo, nem com a passarela. A movimentada avenida já foi palco de diversos acidentes. De novembro de 2010 até junho deste ano, dois servidores do Tribunal de Justiça foram atropelados e um deles não resistiu e veio a falecer. Ninguém respeita a faixa, a gente pede para parar, bota a mão e passa em alta velocidade, é quase impossível atravessar aqui. De manhã cedo então, às vezes a gente espera 15, 20 minutos para atravessar a rua. Várias pessoas já morreram aqui, todo mundo sabe, então tem que tomar uma providência rápida. Sai de manhã para ir trabalhar e quando volta, a gente não sabe se vai voltar, por causa de um trânsito desse tão horrível, devia ter uma sinaleira, ou então um quebra-mola para poder ajudar a passagem da gente. É muito difícil, além do tempo que nós temos, o risco para atravessar. A equipe de reportagem da TV Simpojude procurou a assessoria militar da presidência do TJ para tentar algum esclarecimento sobre os acidentes ocorridos, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno. Nós queremos uma decisão da presidente do tribunal. Estamos encaminhando um ofício para o tribunal, para o pleno, que se tome uma providência, que não se pode estar os colegas sendo ceifados de sua vida, pela uma irresponsabilidade da Transalvador e de quem dirige o centro administrativo. Então é inadmissível que ninguém se tome uma providência. E nós procuramos o DETRAN, procuramos o Transalvador, mas isso cabe ao tribunal de justiça enquadrar o presidente da Transalvador com a fiscalização da lei. Os servidores que passam diariamente no local pedem socorro. Foi difícil atravessar? Teve que esperar muito tempo? É terrível, é sempre assim, eles são mal educados, eles não param, até mesmo ali dentro, naquela parte ali de dentro, eles não têm educação. Tem que ter alguma providência em relação a isso, para nos ajudar, ajudar a gente a atravessar com mais segurança para o trabalho. Não só a gente que trabalha aí, como as pessoas que utilizam do serviço do judiciário. Não só a gente que trabalha aí, como as pessoas que utilizam do serviço do serviço do serviço do serviço do serviço do serviço do serviço.